Tenho aqui uma lista das idades dos alunos de uma turma. E neste vídeo quero explorar diferentes formas de representar estes dados e depois ver se conseguimos responder a algumas questões sobre esses dados. Em primeiro lugar, podemos pensar nisto como uma tabela de frequências. Tabela de frequências. Tabela de frequências. O que vamos fazer é... Vamos olhar para cada... Para cada idade. Para cada idade possível que listámos aqui e ver quantos alunos da turma têm essa idade. Então, poderíamos dizer uma coluna é a idade. E depois o número. O número de alunos dessa idade. Ou também poderíamos dizer a frequência. Frequência. Quando as pessoas dizem com que frequência fazem qualquer coisa, estão a dizer quão frequentemente isso acontece. Quão frequentemente fazem essa coisa? Frequência. Ou também poderíamos dizer... Na realidade, vou escrever apenas número. Prefiro sempre optar pelo mais simples. Número na idade, que também podemos considerar como a frequência da idade. Frequência de alunos. Muito bem. Então, qual é a idade mais baixa que temos aqui? Bom, a idade mais baixa é 5. Então, vou começar com o 5. E quantos alunos da turma têm 5 anos? Quão frequente é o número 5? Vamos ver. Temos 1, 2. Deixem-me percorrer todos. Parece que só temos 2 5. Então, posso escrever um 2 aqui. Existem 2 5. E agora vamos para o 6. Quantos 6 existem? Vamos ver. Existe um 6. Existe apenas um aluno com 6 anos na turma. Muito bem. 7 anos de idade. Vejam, existem 1, 2, 3, 4 alunos com 7 anos. 4 alunos com 7 anos de idade. Agora, e em relação a 8 anos de idade? 8 anos de idade. Vou usar uma cor que ainda não usei. Com 8 anos de idade, temos... Não temos alunos com 8 anos de idade. 0 alunos com 8 anos de idade. E depois temos os 9 anos de idade. Vamos ver. 9 anos de idade. Temos 1, 2, 3, 4 alunos com 9 anos de idade. 4 alunos com 9 anos de idade. 10 anos de idade. O que temos aqui? Temos aqui um aluno com 10 anos de idade. E depois, 11 anos de idade. 11 anos de idade. Não temos nenhum aluno com 11 anos de idade. E depois, deixem-me puxar um pouco para cima. E, finalmente, 12 anos de idade. 12 anos de idade. Existem 1, 2 alunos com 12 anos de idade. Então, o que acabámos de construir é uma tabela de frequências. É uma tabela de frequências. Podem ver... Podem ver para cada idade quantos alunos têm essa idade. Então, dá-nos a mesma informação que tínhamos aqui em cima. Poderíamos pegar nesta tabela e construir o que temos aqui. Apenas escreveríamos 2, 5, 1, 6, 4, 7, nenhum 8, 4, 9, 1, 10, nenhum 11 e 2, 12. E depois, obteríamos esta lista de números. Agora, uma forma de visualizarmos uma tabela de frequências é através de um gráfico de pontos. Então, deixem-me desenhar um gráfico de pontos aqui. Um gráfico de pontos. E num gráfico de pontos, basicamente, usamos a mesma informação e até pensamos nela da mesma forma. Apenas a representamos visualmente. Num gráfico de pontos, teríamos... Num gráfico de pontos, teríamos... Temos os diferentes grupos de idades. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E temos um ponto para representar ou usamos um ponto para cada aluno de determinada idade. Então, existem 2 alunos com 5 anos de idade. E, sendo assim, vou fazer 2 pontos. 1 e 2. Existe 1 com 6 anos de idade. Então, isso será um ponto aqui. Existem 4 com 7 anos de idade. Então, 1, 2, 3, 4 pontos. Não existem alunos com 8 anos de idade. Existem 4 com 9 anos de idade. Então, 1, 2, 3 e 4. Existe 1 com 10 anos de idade. Então, vamos pôr 1 ponto. 1 ponto aqui para aquele aluno com 10 anos de idade. Não existem alunos com 11 anos de idade. Não vou colocar aqui nenhum ponto. E, depois, existem 2 com 12 anos de idade. Então, 1 com 12 anos de idade. E outro com 12 anos de idade. Então, aqui temos... Temos uma tabela de frequências. Gráfico de pontos. Lista de números. Todos mostram os mesmos dados, mas de formas diferentes. Uma vez representado em qualquer uma destas formas, podemos começar a colocar algumas questões. Então, poderíamos dizer... Qual é a idade com maior frequência? Bom, a idade com maior frequência, quando olhamos visualmente, ou o mais fácil será olhar para o gráfico de pontos, porque podemos ver visualmente, a idade com maior frequência corresponde a estas duas pilhas mais altas. Mas, efetivamente, as idades de 7 e 9 anos são as mais frequentes. Também poderiam ter visto isso aqui, com o 7 e o 9 preenchidos com 4. E, se tivéssemos apenas estes dados, teríamos, efetivamente, que contar tudo isto para chegarmos a essa conclusão e dizer... Ok, existem 4 7, 4 9 é o número maior. Então, se queremos saber qual é a idade mais frequente, quando analisamos visualmente isto, provavelmente descobrimos mais depressa. Mas podemos colocar-nos outras questões. Podemos questionar-nos qual é a amplitude. Qual é a amplitude de idades na turma? E aqui, mais uma vez, talvez seja onde o gráfico de pontos é mais evidente, porque a amplitude é apenas a idade máxima, ou o ponto máximo, menos o ponto mínimo. Então, qual é a idade máxima? Bom, a idade máxima, vemos no gráfico de pontos, é 12. E a idade mínima, podemos ver, é 5. Então, temos uma amplitude de 7. A diferença entre os valores máximo e mínimo é 7. Mas também poderíamos ter feito isso aqui. Poderíamos dizer, a idade máxima é 12. A idade mínima é 5. E então, vamos subtrair. Encontramos a diferença entre 12 e 5, que é 7. Aqui, poderíamos ter feito... Também poderíamos ter feito isto. Poderíamos dizer, ok, qual é o valor mais baixo? Vamos ver... 5. Existe aqui algum 4? Não, não temos 4. Então, 5 é a idade mínima. E qual é o valor maior? É 7? Não, é 9. Não, talvez 10? Ah, 12. 12. Existem alguns 13? Não, 12 é o máximo. Então, dizemos, 12 menos 5 é 7, para obter a amplitude. Mas depois, poderíamos colocar-nos outras questões. Poderíamos dizer, quantos... Quantos têm mais... Têm mais de 9 anos? De 9 anos. Poderíamos colocar-nos esta questão. E depois, se olhássemos para o gráfico de pontos, diríamos... Ok, isto é 9. E preocupar-nos íamos com quantos têm mais de 9 anos. Seriam estes 1, 2 e 3. Ou poderíamos ver aqui... Quantos têm mais de 9 anos de idade? Bom, é o aluno que tem 10 anos e depois os dois que têm 12. Então, são 3. E aqui, se disséssemos quantos têm mais de 9 anos? Bom, aí teríamos de ir ao longo da lista e dizer... Ok, não, 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 não. Ok, aqui, 1, 2, 3. E depois esta pessoa, não. Então, espero que vocês... Isto são apenas mais duas formas de olharmos para dados. Tabela de frequências e gráfico de pontos. Que bom! É verdade. Então, não, não. Vamos lá. Não, não. Vamos lá. Obrigado.